Olá meninas, hoje eu tô aqui com a Helena novamente, a gente veio fazer a tag Melhor Amiga, tá? Que é umas perguntinhas assim sobre a nossa amizade e tal, então a gente veio gravar pra vocês, tá? O primeiro, primeira pergunta, a quanto tempo vocês são amigas? 2008, 2008, é desde 2008, dá pra fazer uns 4, 6 anos. 2008, eu cheguei na escola em 2008, no começo. É, então foi 2008, só que eu cheguei em março na escola, em 2008, dia 16 de março. E aí eu só fui até na universidade da Letícia, eu só fui ter amizade com ela um ano depois. Um ano depois? Foi meses? Não foi não. Cara Sofia, eu não gostei da universidade da Letícia, eu já tava amiga sua. Não tava. Tava, não tava. Tava, não tava. Não tava. Tá bom, foda-se. Ah, eu não lembro. Só que a gente era vizinha, então... A gente era vizinha, aí eu odiava a Helena. A minha avó me obrigou a ir na casa dela, que ela morava na minha frente. E aí a gente ficou melhores amizas. De outro vizinho, né? A gente sempre foi vizinha, gente. Até hoje. Ou agora não é vizinha mais. Quando e onde se conheceram? Quando? Na escola. Não, quando em 2008 e onde na escola. A gente se conheceu, praticamente, a gente se conheceu na casa dela. E aonde? Na escola, a gente se conheceu na escola. É, na escola, na casa dela, essas coisas assim. É uma situação engraçada que passaram juntos. Várias, muitas. Pelo amor de Deus. Do dia da briga do Guaraná, que a Julia jogou Guaraná. Gente, a gente fez uma briga na escola. E a minha amiga, que era uma mulher melhor de amigas. Eram 20 minas na sala. Não eram? Era tipo, era eu, você, a Carol e as duas lindas. Eu tinha gangues, tá? Tinha duas gangues. Ela só deixava a pessoa foda entrar no grupo dela. Aí, a gente fez briga e começou uma guerra de tacar comida uma na outra. E foi a outra. A Isabela jogou banana, uma casca de banana perto de mim. Aí, a gente foi lá e tacou Guaraná. Guaraná na cabeça da Bia, verdade. Nossa, gente, tem tanta, nem lembro mais. Ainda mais, até hoje em dia, né, Mazarte aí. Que se faz ficar brava com nós. É. Tipo, cuidar da sua irmã. Já brigaram de ficar muito tempo sem falar? Brigar, não. Só que eu já fiquei muito tempo sem Helena, por causa que ela foi pra uns grupos lá da vida. Mentira, você começou a falar com a Carol. Não, você foi pra Jorge. E você foi pra Carol. Lógico. A gente, tipo assim, eu odiava a Carol e ela odiava a Jorge. Então, aí a gente parou de se falar um pouco, sabe? Um pouco não. Um ano, uns dois anos. Não, não foi. Mas a gente se falava. Eu ia na sua casa de vez em quando. É, falava bem pouco. Mas, tipo, afastou muito, assim. Muito. É. Uma melhor amiga que as duas tem em comum. Várias. A Maria. É. A Maguiga também. A Maguiga. A Maguiga. Maria, eu ia até aparecer. A Maguiga. Ela tá com vergonha, gente. Mas a gente tem bastante também. Tem agora não. Porque a gente estudou na mesma escola. Então a gente tem bastante amigos em comum. Mas amiga, amiga mesmo. É a Maria. E a Maria e a Isadora. E o Guraná. É, mas a Guraná. Você vai quase até ver ela. Eu já lá mesmo. É. Número de sapato da sua amiga. 37. Eu não gosto de 37. Eu gosto de 36. Ai, eu errei. Você gosta de 37. Eu gosto de 38. É 37 e 38. Ai, ela errou. Essa chulada. Ela errou. Tô tão meio errosa. Você falou 37. Você não deixa o pé maior. É... Por menos você deixa o pé menor. Você é muito bom. O que coleciona, gente? O que que eu coleciono? O que eu coleciono? Coisa do Undirection. Undirection? Ela coleciona... Não é a coleção do Undirection, gente. Eu coleciono figurinha. Porque quando eu era pequena, eu gostava muito de figurinha. O que que eu coleciono? Bolinha. Aquelas bolinhas lá. É, eu coleciono bolinha. Filma favorito. Ai. O meu são vários. Ele não é vários. Gente, eu gosto de Harry Potter. Eu gosto de Noel. Eu gosto de... Tudo. E eu? Sangue no gel. É. É... O que mais se compra? E o que mais eu compro? Revista do Undirection. Não, bem eu que tenho que responder por você, sua trouxa. O que eu mais compro? Opa! Coisas que não precisava comprar. Uma vez, gente, ela foi... Vamos fazer o quarto dela. Ela comprou, acho que uma... Sei lá quantas coisas. Ela não usou nada. Você comprou... Lembra aquele dia? A gente foi na avenida. Ah, né? Ela comprou tanta coisa. Ela não usou nada, gente. Ela quebrou tudo. Eu lembro. É... E o que você mais compra revista. É, coisa do Undirection. É. Tipo, qualquer coisa que seja do Undirection. Não, esse aqui de semana eu não deixou eu comprar uma dona Undirection. Tá bem. Me define em cinco palavras. Chata, magra, mas eu te amo. É cinco? Você só falou duas. Chata, magra, mas te amo. Ah, fala de ser trouxa. Eu falo você primeiro. Ó. Morta de fome. Gorda. São duas. Não. Três, na verdade. Gorda. Gorda? Gorda. Gorda de tanto que ela come. Impossível uma coisa dessa. Não, mas eu não sou tão gorda assim, porque tem gente com mais que eu e fica obeso. Não, é modo de dizer. É... Direction. Irmã. E atrapalhada pra casa. Fala que eu sou linda, perfeita. Pacas, é atrapalhada pacas. E eu. Acarela. Muito arrumada. Gente, tudo pra ela tem que ser perfeito. Tipo, o cabelo, o pente dela não pode estar com um fio de cabelo, que ela já dá xilique. Ah, e agora eu vou pentear meu cabelo. Ela falou assim, não pentei o cabelo no quarto. É. Eu falei, eu tenho mania de limpeza. O que que eu posso fazer? Irmã, né? Lindo, fofo. Mais linda, mais beijo. E eu... E eu... Eu te agu... Como que eu falo quando eu te aguento vendo aqueles seus vídeos? Não sei lá. Gente, eu aguento ela vendo vídeos. Eu faço vídeos com ela. Porque eu sou muito foda, né? Porque eu sou muito legal. Ai, gente, não sei. Palavras. Uma mania que você gosta em mim e outra que você odeia. Odeio a mania de você querer fazer vídeo toda hora. Sim. Isso é verdade. E mania que eu gosto? Nenhuma. Acho que nenhuma. E eu? Agora você fala de mim. É. Aí mania que você gosta de mim, que você não gosta. Quer dizer... Gente, tem talhas. Vamos lá. Gorducha. Não, gente... Vontade de comer do caramba. Que eu nunca vi uma pessoa comer tanto e ser magra. E a outra é... Onde é que é? É. É. Ai, vai. Eu só falo tanto é... Eu liguei pra ela no dia do anivers... Terça. É, ela liga. Eu liguei pra ela no dia do aniversário. De qualquer pessoa que não seja da minha conta. E ela liga. Eu liguei no dia do aniversário. E... Lógico, fazia 20 minutos de acontecer de aniversário. Eu liguei meia noite 20 pra ela falando que era meu aniversário. E outra que eu gosto. Que eu gosto, né, Helena? Nada. Não, que eu vou em todos os lugares com você. Tudo que você pede, eu faço. É. Hum. É... Você já aprendeu alguma coisa comigo ou com o meu canal? O que você aprendeu com o meu canal? Nada. E comigo? Com você? Não comer. Ah, mas você não... Gostar de funk. Ela não agiu, sabe? Ela não... Gostar de funk. É... E comigo? Fato sobre vocês. Você não vai falar de mim? O que que é... Ah, verdade. É... Eu não tenho canal, então. Você já aprendeu alguma coisa comigo? Ela não tem canal, então o que eu aprendi com a Helena... Você sai do Under Action, ela gosta do Zay. Não, eu odeio ele. Você gosta do Zay, mentirosa. Ela gosta só de, tipo, bonitinho. Bonitinho, mentirosa. O que que eu... O que que eu... É, eu já aprendi com a Helena... Ah, 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 ah... A comer mais. A comer mais. Mais. Isso é bom. É, porque engorda. Porque ela é muito magra, gente. Olha. É, fato sobre vocês. Maguiiga, o que que é um fato? O que que é um fato, Maguiiga? Tipo, a Helena, ela é de Directioner. Isso é um fato. Ah, você é uma funkeira. Isso é um fato. E eu sou uma Directioner. É, fato sobre vocês, retardada. Um fato sobre mim, eu sou Directioner. O que mais? Sobre nós duas juntas, um fato. Ah, um fato sobre nós. Vocês são muito amigas. Sim, a gente se aguenta todos os... Finals de semana. Minutos. Mas é isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado da presença da gata aqui da Helena. Que vocês me amam, gente. É, lembrou dela. A minha voz, pô. O dicionário ali, tá, a enciclopédia. Ela é a nossa filosófica. Enciclopédia. É filósofa ou filosófica? Filósofa. Filósofa. É, mas eu não vou abrir ela, né? E foi isso. Tomara que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E dá um joinha. É, gostei do vídeo mesmo. Tchau. Beijo. Nossa. Tchau, tchau. 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 Obrigado.